A família Rocha invadia um navio transatlântico gigante para fazer um cruzeiro E ficamos sabendo que lá tinham vários youtubers famosos e pessoas famosas Então resolvemos ir à procura deles para mostrar tudo para vocês Galera, hoje eu estou aqui nesse navio muito bom E hoje eu vou tentar encontrar youtubers Mas eu acho que eles estão dormindo, mas eu vou tentar, então vem comigo Vamos lá Luca, é isso aí galera, nós estamos aqui nesse navio clube Um cruzeiro gigante e vamos tentar encontrar youtubers, pessoas famosas aqui E mostrar para a galera, certo Lucas? Vamos primeiro andar Vamos por aqui ou por aqui Lucas? Por ali, será que tem alguém ali? Então vamos lá, vamos Lucas, tem água ali Será que tem algum youtuber, alguém famoso tomando banho ali Lucas? Vamos ver se tem alguém tomando banho aqui Gente, aqui para cima É, o Lucas está vazio, não tem ninguém aqui Lucas Eles estão no banheiro, estão no banho, né? Mas foi frio, foi frio, eu acho que eu consegui achar um Você encontrou um famoso? Um famoso não A pessoa, toda pessoa que vê isso Não vai saber quem fez Mas a pessoa que fez É famosa, porque todo mundo viu Ah é, viu a obra de arte, né? Chegamos no sexto andar Agora nós vamos dar uma volta Para tentar encontrar alguém Vamos Lucas? Vamos Aqui ó, tem algumas lojas Será que os youtubers famosos Estão querendo comprar alguma coisa Aqui nas lojas aqui Lucas? O que você acha? Já que eu sou um youtuber famoso Se os youtubers famosos estiverem aqui A gente vai lá Achar eles E também vamos fazer algumas comprinhas Não, eu acho que eles não estão aqui Lucas Porque eles estão se divertindo Eu acho que eles não estão comprando nada aqui Eles já trouxeram tudo da casa deles Vamos andar, vamos andar para cá Vamos lá Gente, a gente, a gente achou um famoso Famoso? Famoso? Aonde que tem o famoso? Dois famosos Dois famosos? Ah, o Kate do... Mas é de papel Lucas Esse não vale Esse não vale sim Porque continua sendo Mas vamos tentar encontrar pessoas de verdade Subimos para o Sétimo Andar E aqui tem um café Mas eu acho que não tem ninguém aqui Está bem vazio Vamos andar mais um pouquinho para ali Lucas É Lucas, aqui tem um boliche E não tem nenhum famoso aqui Lucas Vamos voltar e tentar outro lugar Não, não, não Mãe Eu queria um boliche Depois Se a gente encontrar o famoso Eu te trago aqui Se encontrar pelo menos um O primeiro que a gente encontrar Nós vamos ver aqui no boliche Beleza? Vamos Então Lucas, aqui no Sétimo Andar Nada também O Oitavo Andar Até o Décimo Terceiro Só tem apartamento Então se tiver alguém Vai estar dentro do apartamento escondido Então eu tive uma ideia Da gente ir para o Décimo Quarto Andar Porque lá tem mais coisas Vamos Vamos pegar o elevador aqui Que lá tem Que são quatro elevadores Nós vamos escolher Para pegar isso Coloca para subir aí E vamos aguardar Chegamos nesse elevador lindo Olha, panorâmico Dá para ver tudo lá embaixo Olha que lindo Quantas luzes Ainda tem um prédio azul Muito bom esse visual, né? Gostou? Subindo O Lucas está aqui E acabou Ficou preto Será que faltou luz? Espera aí Deixa eu ver Qual será que Se a gente encontrasse Ele fala o que foi Abriu, Lucas Vamos, vamos, vamos Chegamos aqui na era da piscina Olha que piscina incrível Com água quentinha E olha Essa piscina Ela não tem ondas Ela está mexendo assim Porque o barco Está em movimento Não é isso, Lucas? Sim E está balançando a água Mas olha Não tem nenhum Ninguém famoso aqui Nesse lugar da piscina, Lucas Eles não estão aqui Eu acho que está aqui no navio Todo mundo está dormindo Será que eles estão dormindo? Lucas, eu tive uma ideia Eles devem estar no restaurante Comendo Vamos lá É, Lucas Nós estamos aqui no restaurante Esse restaurante é gigante Mas olha Está bem vazio E nós não encontramos Nenhum famoso aqui, Lucas Eu pensei que eles estariam aqui Com fome Querendo comer alguma coisa Mas nós já rodamos tudo E não encontramos Nada aqui no restaurante Mas eu estou com fome É, Lucas Então o jeito vai ser A gente ir para o nosso quarto Descansar E tentar amanhã Mas é que a gente não vai desistir Não vamos desistir Nós vamos conseguir encontrar E mostrar para todo mundo Os famosos Que estão aqui nesse navio Chegamos na nossa cabine Mas, Lucas Eu tenho certeza Que amanhã nós vamos encontrar Os famosos E mostrar para todos os inscritos Do nosso canal Mas primeiro a gente vai dormir No dia seguinte Voltamos aqui na piscina E vamos ver se tem algum famoso Aqui dentro, Lucas Vai, Lucas A minha porta A minha porta Vamos ver se tem alguém aqui O que é que tem Lucas Olha quem está ali Tem cabelo azul É o Vinnie Bug Ele tem cabelo azul Vamos lá falar com ele Vamos lá Fala, Vinnie Bug Família Rocha É isso aí Nós encontramos Um famoso youtuber Vocês estão no navio também É claro, né? Viemos aqui para a sala É grátis divertido, né? Tá, e vocês estão fazendo o que agora? Estão procurando gente aí? É isso aí Você tem alguma dica assim? Se tem mais algum youtuber famoso Aqui que a gente possa procurar Você viu alguém? Olha, vocês já encontraram a Belinha? Não, a Belinha está aqui A Belinha? Ela foi para a piscina, né? E aí eu fiquei aqui jogando Foi por isso que eu acho que vocês me encontraram E ainda encontraram ela agora Beleza Vini, prazerzão Uma vez se encontrar Tem muito youtuber por aí Muita gente famosa Eu acho que vocês vão encontrar Muita gente legal, hein? Beleza Vamos lá, Lucas Vamos Valeu Foi muito bom encontrar vocês Depois vamos se divertir juntos, hein? Valeu Lucas Lucas, o Vini falou que a Belinha está na piscina E a piscina é ali embaixo Então vamos lá Vamos tentar encontrar ela Vamos, vamos, vamos lá Vamos lá Desça a escada aqui Pera aí, Lucas O que? Olha quem está ali A Belinha A Belinha É mesmo? Encontramos mais um Vamos lá falar com ela Vamos lá Belinha Belinha Encontramos você, Belinha Aqui no navio Mas eu quero saber se você está se divertindo muito aqui neste navio Com certeza Está muito legal Acabou que eu para a piscina Beleza Lucas Então ela é a segunda famosa que nós encontramos aqui Eu estou muito feliz por causa disso Mas olha só Se a Belinha está aqui A mãe dela também está aqui E ela também é famosa Você tem uma dica? Onde que ela está? Bom, ela foi em direção ao restaurante Ela foi para o restaurante Lucas Vamos para lá agora Obrigado Muito obrigado, Belinha Valeu Tchau Tchau No caminho para o restaurante Encontramos o Matheus Criate O Lucas ficou muito emocionado E o Matheus aproveitou para gravar um vídeo com ele E isso foi muito legal E é claro Nós não íamos perder a oportunidade de gravar um vídeo com o Matheus E ele gravou um desafio bem legal que vai estar no nosso canal Encontramos também o Max E é claro Gravamos com ele também E depois encontramos o Gabriel E ele também aceitou participar do nosso vídeo E olha quem eu encontrei também aqui no navio O Diabo Mais pessoas famosas A Luana e a Bia Manda um beijo para os inscritos aqui Um beijo para os inscritos da Família Rocha A gente ama vocês E um outro famoso que nós encontramos no navio Foi o ator, cantor, apresentador Pedro Mota E mais uma vez Nós participamos do show dele Além do Pedro Mota Nós encontramos também a Julia B Fazendo um show incrível no palco do navio O Lucas Neto e a Gi também estavam no palco fazendo o show E nós é claro Conferimos também Encontramos o Enaldinho no palco do navio E nós assistimos o show dele Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe muito like e se inscreva no canal E aí